Cortada pela Estrada Real, Lagoa Dourada com 12 mil habitantes fica no caminho de turistas que seguem para as históricas São João del Rey e Tiradentes, no Campo das Vertentes. A cidade é calma e foi povoada no século XVII. Tem a agricultura e o artesanato como fonte de renda, além de uma iguaria. A cidade ainda conserva casarões dos tempos coloniais. Conserva também uma tradição que dura mais de 100 anos. A fabricação de um doce simples e fácil de fazer, o rocambole. O casal Miguel Youssef e Dona Dolores foram os responsáveis por levar o doce francês para a cidade e vendiam em uma tenda nesta rua, onde passa a rodovia. Eles eram a voz do marido de Marise. Hoje ela administra a loja de rocambole mais famosa e antiga de Lagoa Dourada. Ele encanta viajantes que fazem parada obrigatória para a degustação do doce. Mas por que ele tem tanta fama? Algum segredo na massa, talvez? O segredo é a massa, o doce. É como é bem feito, então o pessoal gosta. Então está sempre passando. Igual agora é férias, vai vir férias de julho. Então dá muito movimento. Nós vemos muito de feriado, férias. A gente mexe muito com o turista. O turista, então, é um dos maiores consumidores do rocambole daqui a Lagoa Dourada. Isso, turista. O pessoal que está passando é o maior consumidor. Bom, falar do doce sem ensinar como faz não tem muita graça. Pegue o papel e a caneta porque vamos contar como se prepara o rocambole mais famoso de Minas Gerais. Romildo, para fazer o rocambole só precisa disso ou tem mais ingredientes? É ovo que você separa a clara da gema, não é isso? Isso, corretamente. E o açúcar e a farinha. E o fermento. Então é fermento, ovos, farinha. E o açúcar. E o açúcar. Como é que faz? Como é que eu passo para fazer a massa do rocambole? Aqui é o primeiro passo que já foi dado, né? Aqui já separou a clara da gema e em seguida põe na batedeira ali e põe para bater. Até virar a neve. Depois que virar a neve a gente coloca o açúcar e em seguida põe a clara e deixa bater mais um pouquinho até dar liga. E em seguida coloca a farinha e só assar. Está pronta a massa. Então vamos fazer aqui para o pessoal de casa ver? Depois de bater todos os ingredientes e formar a massa, é o momento de colocar na assadeira. Romildo, a massa está pronta, agora é só distribuir nas formas e fazer o rocambole? Isso, é só distribuir e está prontinho. Tem algum segredo na hora de bater a massa, na hora de enrolar os rocamboles ou não? Não tem técnica nenhuma? Não, o segredo não tem não. A técnica exige, mas não é muita coisa. Qual é? Dá para contar alguma? Ah, não dá não. Nem eu sei explicar direito. Não pode, né? O segredo talvez seja bater bastante a massa. É, o segredo mais é bater mesmo. Deixa bater direitinho. E creio eu que o segredo é esse. De 15 a 20 minutos é o tempo necessário para assar. Espalha bem o recheio. Espalha direitinho, certinho, para não quebrar. Para um lado não ficar com mais doce que o outro. Isso, para ficar tudo torto. Agora é só pegar com jeitinho. Para não quebrar a massa. Para não quebrar. E pronto. Já está pronto? Pronto. É rápido fazer o rocambole. Quanto tempo que, se alguém fizer em casa, vai levar para fazer? Desde bater a massa até enrolar e ficar pronto para comer? Não, é uma meia hora. É rápido e fácil fazer o rocambole? Um é fácil. Um sozinho é mais rápido. Agora eu descobri por que o rocambole de Lagoa Dourada é tão conhecido. Experimentei o de doce de leite. Mas o recheio pode ser outro, de acordo com o gosto do doceiro. A receita do legítimo foi publicada neste livro, que tem outras iguarias de cidades da Estrada Real. A venda de rocambole intensificou nos anos 90, com o aumento de turistas passando pela cidade, onde o preço varia de R$ 13 a R$ 15,00 o tradicional. O custo, segundo este vendedor e produtor, é de R$ 7,50. O que mais encarece é a embalagem. Seu Jaci é um dos vendedores mais antigos do doce. São quase 50 anos dedicados à massa e ao recheio de maior sucesso na região. É a minha vida, né? Eu comecei desde menino a fazer rocambole e até hoje mexo com isso. Desde os anos, desde 64. Como é que o senhor aprendeu a fazer o rocambole? Eu entrei para trabalhar com uma senhora lá embaixo, uma velha de 90 anos. Ela me ensinou a bater, fazer a massa do rocambole. Lá na padaria que comecei a trabalhar lá, em 64. Você tinha quantos anos mais ou menos? Doze anos. Lá na padaria que comecei a trabalhar lá, em 64.